Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um emplêgue do canal E hoje estamos jogando com o Spitfire LFMK IXZ Veimans Se eu não me engano acho que tem que pronuncia, tá galera? Depois vocês me corrigem se eu estiver errado Mas eu acho que é Veimans Que é o Spitfire de Israel Esse aqui é o modelo Premium, né? Do ranking 4 E essa aeronave é bem legal, ela tem munições 12.7 e 20mm E eu gostei bastante dos aspectos de performance dela Quando eu fui analisar pra comprar esse Premium, tá? E o motivo principal, deixa eu só matar esse B-17 aqui Já começou quente aqui o gameplay Vou arrancar a asa Vira na asa, vira na asa Já foi Virei na asinha Bem no meio da asa ali É um dos pontos fracos do B-17 Não resistiu Voltando aqui o que a gente estava falando Já foi um pro pacote aqui Mas eu quero começar a upar a nação de Israel E como eu não tenho muito tempo pra ficar 100% do tempo jogando War Thunder Eu comprei esse Premium aqui pra ajudar a gente Porém os fatores de performance dele não são tão diferentes daqueles Spitfire que vocês viram no canal mais cedo Vídeos nos vídeos anteriores, então dá pra jogar também E cara, ele tem pouca munição, né? Tanto 12, ó Tem 600 munições e 200 Canhão de 20 ali Então assim, não é OP, tá? Tem pouca munição A munição não é muito forte Mas eu quero aproveitar dos aspectos Premium dele pra conseguir upar mais rápido, né? Então isso aqui não é nem por conta de ter mais facilidade em jogar Por ter uma aeronave Premium Mas pelos aspectos de upar mais rápido Eu já tô, por exemplo, eu já liberei o Meteor de Israel ali por conta disso, né? Então ele acelere muito isso A gente tem um monte de avião aqui O que a gente tem aqui? A gente tem um F4U De console ali Vou atrás dele E a gente tem o outro Paul Honor Ali embaixo com F8F Um outro F4U subindo ali Parece que tá estolando Deixa ele achar que eu vou fazer um redão com ele Não vou, óbvio Ele tá sem energia Eu só vou subir Speedfire aqui ele tá com 4.7 de curva, tá? Pô esse fogo já Eu não tô atirando mais Eu sei que se fosse outra pessoa teria roubado o kill, né? Se fosse o meu kill alguém teria roubado Mas eu não vou roubar não Deixa, deixa, deixa Normalmente o F4U ele acaba apagando fogo, né? Deixa O que a gente tem aqui? Morreu aqui do lado também Deixa eu ver se eu vou nesse P51 F8F E o 190 ali Tem que tomar cuidado só que o motor esquenta muito, tá? Tanta água como óleo Se ficar usando o app Radiador não é muito eficiente desse Spitfire Dando crítico Pegou fogo O P51 não consegue se salvar Morreu E agora o que que a gente tem? A gente tem aquele F4U Que a gente não matou aquela hora Se eu tivesse dado Se eu tivesse dado o mínimo de tiro nele Tivesse ganhando aqui O cara ia falar que eu roubei É muito fácil de voar De pilotar Só que ela tem pouca munição Então tem que ir, né? Não pode ser dedo nervoso Tem que saber jogar Pelo menos o básico ali De aeronaves com pouca munição Não tem jeito, tá? Vou fazer uma volta aqui Fazer uma horinha aqui Pra ver se ele volta pra gente O 190 A gente tá em segundo Levamos dois Também tem que segurar Ele bebe bastante esse avião aqui Ele tem 13 minutos só de combustível A gente só tem 3 minutos agora ali Eu tô usando Air Targets E Stealth Pra quem perguntar Air Targets na 20mm, tá? Mas é uma aeronave bem legal de voar Bem, bem legal Tem um motorzinho bom também Voa legal Eu recomendaria sim Ela tá custando 149 Ali na loja da Gaidin E vem com 7 dias inclusos de Premium 7 dias corridos, né? Depois que é efetivada a compra Ele já ativa o Premium E vem com 1000 Civil Lions, né? Além da aeronave, claro Eu sei que é caro Eu sei que não é fácil Mas querendo ou não Eu tenho que investir também em aviões Pra trazer pro canal, né? Morreu O 190 acho que desistiu da partida A gente tem dois bombardeiros aqui agora Não vou atrás deles A chance de dar ruim é muito grande Esse Spitfire não vem equipado com munição Pra bombardeiro Apesar de a gente ter ido no B-17 Ele tava totalmente indefeso Mas não façam isso Ele não se dá bem contra bombardeiros, tá? Qual que é a ideia dessa parte aqui do vídeo agora, pessoal? Eu quero me enfiar no meio de 5, 6 aviões 7 aviões ao mesmo tempo E mostrar a performance desse avião pra vocês, tá? Então eu vou estressar ele Eu vou me enfiar ali no meio Talvez eu não dê certo Talvez eu leve um, dois, só Mas eu quero mostrar pra vocês Até onde esse avião pode ir Se ele vale a pena ou não, tá? Então não é bem uma análise do avião Mas pra vocês sentirem o que ele pode fazer Vou deixar todo mundo passar, ó Passou um Vou tomar algum tiro Passou um, passou dois, passou três Vou continuar O cara acertou bem o profundo Agora eu vou entrar no dogfight aqui E vamos ver o que ele faz 3, 51 bem resistente, pô, tá tomando 20 milímetros de 190, bem resistente, galera vamos lá mais um dano, cara, o P51 não morre, velho agora vai, né vou garantir aqui, pelo amor de Deus vou passar o 190 tem que acertar pelo menos um pouquinho, dano crítico, já foi, profundor, isso é nosso foi o estresse ao máximo aqui, provavelmente eu vou morrer agora, vou tentar ir de frente com esse Yak meu Deus do céu mas acho que é isso, galera, acho que deu pra sentir bem o que pode ser, foi realmente eu me joguei na fogueira ali pra vocês verem o que pode ser deu pra brincar até, levamos dois aviões aí, muito resistente, tá, então eu recomendo sim a compra dele e é isso, espero que todos tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima